Oi pessoal, boa noite a todos. Estou aqui, estava no Facebook agora há pouco, vim aqui para o YouTube, estou esperando o pessoal que estava lá comigo, estava falando sobre alimentação de baixo carboidrato e diabetes, da Revolução Alimentar na Suécia, do meu programa Diabetes Controlada que eu trouxe para o Brasil. E agora eu quero conversar com vocês sobre dois, vou falar de mais alimentos, mas principalmente quais são os dois principais alimentos que não podem faltar na mesa de quem é diabético. Oitânia nobre, chegou, seja bem-vinda, seja bem-vinda. Não pode faltar, gente, não pode, são alimentos que vão manter a alimentação, que vão nutrir as suas células, que vão fazer com que você se sinta cheio ou cheia e independente se você tem diabetes tipo 1 ou diabetes tipo 2, essa alimentação vai realmente ser a base da sua alimentação. Vamos falar aqui dos alimentos melhores amigos, frisando os dois principais, ok? E também de frutas para diabéticos. Rejando de Teresópolis, Fabiano Santos, boa noite, Sônia, Viviane Silva, boa noite. Estamos já com 162 pessoas, 8 curtidas. Tem duas coisas que eu quero falar aqui do canal do YouTube para vocês. Primeira coisa, quando você curte o vídeo aqui abaixo, você consegue fazer com que mais pessoas visualizem esse vídeo. E nós ajudamos mais pessoas. Então a forma de você me ajudar aqui no YouTube, lá no Facebook, é compartilhando, aqui é curtindo e subscrevendo no canal. Vamos lá então? Solon Fernandes, Sônia Araújo da Prata Paraíba, Rita de Cássia de Aracaju. Subscreva no canal e curta o vídeo, porque se você curtiu o vídeo agora, você me ajuda na minha missão de vida, que é espalhar saúde para outras pessoas que vão assistir isso aqui depois, que vai ficar no YouTube. Esses dois alimentos que eu vou falar aqui agora, para quem é diabético, seja tipo 1, seja tipo 2, e precisa de controlar a diabetes, controlar a diabetes. E são alimentos que estão dentro da alimentação low carb, são alimentos que estão dentro da alimentação de baixo carboidrato. Opa, que legal, 55 curtidas, 231 pessoas. Sejam bem-vindos, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos aqui comigo, tá? E eu estou feliz aqui de ter a presença de vocês para a gente conversar sobre alimentação de baixo carboidrato e os principais alimentos. Eu quero falar de dois alimentos aqui agora com vocês, 246 pessoas. Tem mais gente aqui no Facebook. Que interessante, né? A Maura Cícero disse que já teve AVC precoce. O que é que eu vou fazer? Eu vou falar desses dois alimentos. Fica comigo aqui, vai ser cinco minutinhos só. E Sayonara Prado, Sayonara, só me acompanhar. Falo muito sobre diabética, sobre diabetes, né? E vamos conversar sobre isso aqui. Vamos aplicar essa alimentação aqui a partir de hoje para que vocês mudem a vida de vocês. Temos 267 pessoas, 86 curtidas. Vamos curtir o vídeo. Quem não curtiu, gente, para a gente ajudar a espalhar esse vídeo aqui pelo YouTube de alcançar mais pessoas que sofrem com diabetes, que precisam saber qual que é a alimentação boa para diabéticos, tá bom? E a Routiné perguntando se pode comer pão só se for pão de farinha de amêndoas ou de farinha de coco, Routiné, porque trigo é veneno. Tá certo? Pessoal, eu vou fazer assim. Eu vou falar agora sobre esses alimentos. Daqui a pouquinho eu volto para a gente bater um papo, tirar algumas dúvidas e aí a gente fecha nossa live. Eu quero fazer uma live bem prática, bem direta, ao ponto aqui no YouTube e conversar com você que é diabético. Eu quero dedicar pelo menos uma live por semana para quem é diabético e ou para quem tem resistência à insulina, tá bom? Eu tirei o bate-papo aqui agora, então eu não consigo ler nenhuma mensagem, porque eu quero que vocês prestem atenção no que eu tenho para falar para vocês agora. Vai ser rápido. Prometo, gente. Vai ser rapidinho, porque eu quero focar no conteúdo e no bate-papo com vocês. A gente fazer as duas coisas, tá bom? Tomar um golinho de água aqui para a gente falar. Quais são os dois principais alimentos que não podem, não podem, não podem faltar na mesa de quem é diabético? O primeiro, gente, é ovo. Ah, doutor Rocha, então eu tenho que comer ovo todo dia? Tem. Mas enjoa? Não enjoa. Você tem que variar. Você não vai fazer cozido todo dia, você não vai fazer frito todo dia, o tempo todo. Pode fazer receitinhas diversas, pode fazer, usar o ovo no preparo de várias coisas no dia a dia, pode fazer homeléticos, pode fazer até crepioca, pode fazer ele mexido aí, pode fazer ele junto com, enfim, com carnes em geral. Pode, olha, o ovo é importante. Por que o ovo é tão importante para quem é diabético? Na verdade, não é só para quem é diabético. Para qualquer pessoa que quer ter uma boa saúde, o ovo, de preferência caipira, se não tiver paciência de granja, o ovo vai ser o seu alimento melhor amigo. Ele vai perder só para o leite materno, que a gente não pode, né? Nós adultos não podemos viver de leite materno, mas o ovo realmente é um alimento muito completo e logo atrás, em segundo lugar, vem o óleo de coco. Então, nós estamos falando aqui de dois alimentos ricos em gorduras saudáveis. O ovo consegue ser mais completo, porque ele é um polivitamínico completo, ele tem todas as vitaminas praticamente que você precisa, porque na verdade ele tem tudo que a vida precisa, né? Vai nascer ali um ser vivo do ovo. Então, você consumindo o ovo, não é só a clara, gente, é a gema e a clara, é tudo, o ovo inteiro, não importa a forma. Existem milhares de receitas que podem ser preparadas com ovos, né? Então, não tem desculpa, dá para variar sim. O que não dá é para ficar nessa alimentação que está te adoecendo, que pode te causar cegueira, amputação, pé diabético, insuficiência renal, que eu falei a semana passada. O que não dá, gente, é isso. Então, vamos lá, vamos incluir os ovos na nossa alimentação, inclusive ensaladinhos, né? Você pode cortar os pedaços, fica gostoso. E vamos usar o óleo de coco para cozinhar ou para temperar saladas, diversas folhas. Pode comer tranquilo, gente. Carboidratos fibrosos, folhas, tomate, brócolis, couve-flor, folhas em geral, couve refogada no azeite ou no óleo de coco. Pode recolocar óleo de coco aí. Porque o óleo de coco, ele vai realmente trazer ácidos graxos de cadeia média que vão queimar aquela gordura acumulada no abdômen, que está no abdômen da maioria de quem é diabético. E vai nutrir as células do seu corpo. Vai trazer nutrição. Vai trazer saciedade. São alimentos fundamentais para quem quer ter a diabetes controlada. Não vai ficar aquele sobe e desce do carboidrato, sobe e dá um pico, tem que tomar remédio, tem que tomar insulina, baixa, aí tem que comer de novo. Essa loucura, gente. Isso realmente não faz sentido para você que é diabético. Entenda. O óleo de coco e o ovo são os alimentos mais importantes para o diabético. Então, vou comer só os dois? Não. Não vai comer só os dois. Deixa eu ler alguns alimentos que você pode usar no seu dia a dia, sem medo de você que é diabético. Estamos aqui com 113 curtidas. Que legal. 300 pessoas. Gente, muito obrigado pela audiência de vocês. Gratidão. Seja bem-vindo a todo mundo que está aqui. Quem puder curtir, quem ainda não curtiu, curta mais. Nós temos aqui um terço de curtidas da nossa audiência para a gente alcançar mais pessoas. Deixa eu compartilhar aqui com vocês os alimentos melhores amigos. Melhores amigos. Ovo. Melhores amigos do diabético. Ovo. Ok. Óleo de coco. Qual a fruta, doutor Rocha, melhor para diabéticos? Abacate. 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 Abacate é excelente. Frutas vermelhas, como o morango, são muito boas também. Coco é uma fruta também. É excelente. Pode usar sim, inclusive nas saladas, guacamole, receitas doces e salgadas, né? Então, olha só os melhores amigos aqui. Manteiga é melhor amigo. Sabia que a manteiga você pode usar também para cozinhar? É excelente. Fuja dos óleos inflamatórios, tá bom? E saiba que esses alimentos, além do açafrão, melhor amigo, do azeite de oliva, melhor amigo. Ó, eu quero que você grave os dois primeiros, para a gente não ficar muita informação. Mas deixa eu falar quais são os melhores alimentos top 5. Qual o ranking dos melhores alimentos para diabético? Na ordem. Do melhor, né? Do melhor de todos para os outros melhores. Primeiro, disparado, ovo. De preferência, caipira, claro. Segundo, óleo de coco. Terceiro, podemos colocar aqui o azeite de oliva, né? A manteiga em quarto. O açafrão em quinto. O abacate em sexto. Seis. Eu ia falar de cinco, eu falei de seis. Esses seis alimentos são essenciais. Mas tem os amigos também, as carnes em geral. Os peixes podem ser colocados entre os melhores amigos aí. E amigos também. Peixes, gente. O ômega 3 presente no peixe é a proteína de alto valor biológico. A gordura do peixe é muito saudável, inclusive para o cérebro. Ela nutre o cérebro. Ela nutre o corpo. Ela nutre as células do corpo. Ela mantém estabilizada a glicemia do seu corpo. Olha que legal. Não é bacana? Não é informação valiosa essa aqui que eu estou passando para vocês? Entendam, gente. Comece a usar os alimentos melhores amigos a partir de hoje. Tem os colegas também. Mas cuidado com os colegas. Os colegas são os tubérculos, são carboidratos fibrosos, como cenoura, beterraba. O que mais? Inhame. Cuidado. Você que é diabético. Própria tapioca, goma de tapioca. Cuidado. Pão de queijo. Cuidado com a quantidade se você é diabético. Cuidado. Como é que eu sei se eu posso ou não? Teste. Como é que eu testo? Pega uma porção de alimento. Pega a sua glicemia pela manhã. Messa no glicosímetro. Come um pedaço dessa porção, um pouco. Uma hora depois. Se der menos do que 140 miligramas por ml, show. Se der mais do que 140 miligramas por ml, cuidado. Cuidado. Você tem que reduzir a porção ou evitar aquele alimento. Estamos aqui com 340 pessoas. Eu falei dos seis principais alimentos. Eu ia falar de dois, falei de seis. Mas os principais são o ovo, caipira e o óleo de coco. E os outros? Manteiga, azeite de oliva, açafrão e abacate. Uau! Que turma boa, hein, gente? Essa aqui é a seleção dos melhores. Dos melhores. É uma seleção aí da sua saúde. Tá bom? Não esqueça da água, né? Vamos tirar algumas dúvidas aqui agora, então. Aproveitar aqui. Sobre alimentação, gente. Outros assuntos, vamos deixar para outra live, tá bom? Obrigado aí, Ingrid Sena. Oi, Luzia. Oi, Juliano Lacerda. Boa noite. Que legal, gente. Estou tão feliz de ver 350 pessoas aqui. Coisa boa, hein? Até dei um print aqui da tela. Fiquei feliz aqui. Poder registrar esse momento. Até oito horas por dia. Tranquilo, né? 103 não é diabético. Se o diabético está com o fico do gordo, tem que fugir o quê? Da farinha de trigo, dos alimentos light, dos açúcares. Não pode fugir das gorduras saudáveis porque elas não engordam ninguém. Ok? Boa noite, Vladimir Moretti. Quanto tempo. Tudo bom, amigo? Olá, Terezinha. Olá, Terezinha, Lucineide, Max Bueno, Juscelino Oliveira, Juliana Rodrigues, João Carlos da Silva, Josiane Maria. Mas é, gente, hein? Que beleza. Que coisa boa. Boa noite para vocês, gente. Sueli Pires. Quanto tempo, hein? Tudo bom? Vladimir, você está muito bem. Mantendo aí no 112, está show de bola. Luiz dos Santos. O que tem de comentário do óleo de coco é a indústria de margarina que não gosta de óleo de soja. Eles pagam essas matérias aí. Rasas que só. Covardes eles. A Dilva está com 123, está quase diabética, está pré-diabética. Viu? Pode comer milho cozido e polenta? Se você é diabético, tome muito cuidado com milho. Muito cuidado. Ovo de codorna é muito bom também. Pode usar. Viu? Sal rosa é bom? É. Mas o sal de churrasco, o grosso churrasco é bem mais barato e tem o mesmo efeito. Dulce Beringue. Se cuide. Está com 287. Tem que se cuidar, querida. Muito cuidado, viu? Muito cuidado. Está aí um quadro já de diabetes, glicação, excesso de glicose, vai inflamando o corpo e pode trazer uma série de complicações para você. Está bom? Isabel Gomes, você não tem que preocupar com a quantidade de proteína que você come, a não ser que você tenha insuficiência renal já aí crônica. Aí é outra coisa. Otinéia? Depois a gente tem que conversar, hein? Posso tomar ômega 3, Ingrid Sena, Vladimir Moretti, banho natural só para cozinhar. Perfeito. De preferência, né? Vai lá no mercado municipal, né? Margarina é terrível para diabéticos, Francisco Helder. Ela é inflamatória. Use a manteiga. Manteiga de leite. 140 pela manhã, ô, Juliana? Olha, eu não sei como é que estava antes, né? Mas o ideal é que esteja mais baixo do que isso. Vai estar no caminho certo aí. Continua na alimentação que vai baixar mais. Tá bom? Eu tenho certeza que vai baixar mais. Arroz integral é um alimento para diabéticos ruim. É um alimento rico em açúcar para diabéticos. Moisés Moraes baixou de 120 para 76 na alimentação inteligente. Show, Moisés! Parabéns, parabéns, querido. Que coisa boa, hein? Que coisa boa. Torresmo é muito bom, sim, o Tineia. Conheço um aluno do diabetes controlado? Não, do Viver Magra, que ela usou torresmo nos lanches. Ela baixou de... Ela perdeu 34 quilos dentro da alimentação certa. Mas ela usava só torresmo e água como lanche. Comia torresmo até. Pode comer, sim. Se tem hepatite, não tem problema, não. Viu? Fernanda Ferreira. Obrigado, Fernanda. Parabéns aí pelo resultado, viu? Fico feliz. Muito feliz. Tem uma pergunta legal aqui. Quais sucos que eu posso tomar? Eu sou diabético. Limão. Pode tomar tranquilo suco de limão. Limonada, todo dia, água com limão. É o melhor. Mas você pode usar morango, pode usar pitanga, acerola. Essas frutinhas. Viu? Sem medo. Mas o limão seria o melhor. Morango também. Muito bom. Oi, G. Tem livro de alimentação inteligente ali ainda? Tem, sim. Chama Diabetes Controlado. É esse aqui. Só colocar aí no Google. Livro Diabetes Controlado. Comprar. Você vai ver várias livrarias, compra online mesmo, entregue em casa. O preto é o melhor sim. Vladimir dos feijões. Maracujá é tranquilo, Guilherme. Sem problemas. Tá? Sem problemas. Qualquer banho. Anota isso. Qualquer banho. É melhor pegar a banha lá do mercado municipal. Mas se você não puder comprar, a banha industrializada, ela é bem melhor do que qualquer margarina. Então, tem gente que não usa, não encontra banho. Mas, olha, a gente tem que ter bom senso, né, gente? Então, o ideal é encontrar a banha certa, mas ela é bem melhor mesmo, a industrial. Ela é muito, ó, ela é bem mais tranquila do que óleo de soja. Entendeu? Enfim, se procurar natural, melhor ainda. É igual bacon. Se puder pegar o artesanal, ótimo. Se for industrializado, é ruim. Mas é bem menos, pior do que qualquer lixo desse aí, a base de triga, açúcar e esses óleos. Ok, gente? Pode sim, Célia Prestes. Comer torresmo, infartou. O que te infartou foi o carboidrato. Não foi torresmo. Viu? Suco com adoçante, claro que pode. Óleo da banha de porco, que é bom? É, você tá pegando aí a banha de porco na sua forma líquida, né? Você pode cozinhar com ela. Bom demais. Gostoso. Muito bom. Quer mais, gente? Vamos conversando aqui. Obrigado, Mano. Não conheço esse arroz, mo, calil? Kefir com abacate é bom, hein? Essa combinação aí é legal, hein, Dilva Gomes? Muito bom. Muito legal. Muito boa. O mel faz bem moderadamente, só se você não for diabético. Pra diabético, não dá. Porque tem açúcar ali, né? Tem açúcar, não tem jeito. Não tem como. Café da manhã, você pode fazer omelete, pode fazer crepioca. Pode fazer abacatada aí com água, morango, kefir com abacate, né? Batata e aconha é boa pra diabético? Não faz muita diferença da batata normal, não. Muito pouca diferença. É cara. Não vejo como um grande negócio, como falam, né? Mas faça o teste, viu? Faça o teste. Tá bom? Qual o melhor adoçante pra diabético? Stévia. Queijo branco, queijos amarelos, pode usar à vontade. Boa noite, Flávia Freitas. Boa noite pra todo mundo. Rapadura é açúcar puro, né? Açúcar puro. Paulo Furtado, cuidado com a quantidade do bolo de goma aí. Faça o teste. Tá? Queijo ricota é bom. 103, depende. Se você tá na alimentação certa, não é problema. Mas se tiver com a alimentação errada, já tá começando a ter pré-diabetes. Eu frito o omelete com que óleo? Você vai fritar ou com óleo de coco, ou com azeite de oliva, ou com manteiga. Ok? Zilmar, tem que cuidar dessa diabetes aí, hein? Cristiane, compra aí pela internet. Açúcar mascavo é ruim igual qualquer outro açúcar, Vladimir, pra quem é diabético. É veneno do mesmo jeito. Tem que fugir de todo tipo, né? Todo tipo de diabetes. Luciane Cunha, até agora, diabetes tipo 1 não tem cura porque é uma destruição do pâncreas. Você tem como controlar e tomar pouca insulina por dia dentro da alimentação inteligente. Pode consumir coco à vontade. A Maria Conceição passou o livro pra muita gente. Que coisa boa. Sucralose pode usar em moderação. Evite alimentos quentes, mas é melhor a estéreo. Abacaxi não é uma boa pra diabéticos, mas pouquinha quantidade não chega a ser problema. Jejum intermitente pra diabéticos, já fiz até live sobre isso. A alimentação inteligente, ela já tende a deixar a pessoa com várias horas sem fome, né? Então, ela jejua enquanto dorme. Mas durante o dia eu não aconselho. Tá bom? Mas não vai comer de 3, 3 horas também. Vai comer só quando tiver fome. Certo? Quais outros alimentos que tem ômega 3 além dos peixes? Ovo caipira tem ômega 3, chia tem ômega 3, mas não se compara com peixe. Peixe tem, ó, muito mais. Cuidado com a manga, você que é diabético, tem muita frutose. Receitando xilitol? Quem falou no xilitol aí? Açúcar mascavo não. Açúcar mascavo tem muito açúcar, sim. Viu? Muito açúcar. Arroz vira açúcar no organismo, sim, Valéria. É um açúcar chamado amilopectina. Amilopectina. Gente, tá muito bom aqui esse bate-papo nosso. Muito legal. Muito bom ter a presença de vocês. Nós temos aí com 342 pessoas, 181 curtidas. E a farinha de linhaça é tranquila para diabéticos, não exagerando na quantidade. Teste sempre. Tô muito feliz de estar aqui mais uma vez. Vamos continuar aí conversando, né? Falando sobre diabetes. Tem tanta coisa para falar de diabetes. E quinta-feira não perca porque eu vou falar sobre emagrecimento. Sobre o agar-agar. Tá na moda aí falar de agar-agar, emagrecimento e tal. Vamos falar um pouquinho sobre isso aí. Tá bom? Beijão, gente. Fiquem na paz. Fiquem com Deus. Boa noite. Bom descanso. E até quinta-feira, nesse mesmo horário, no Facebook e aqui. Você que não viu a live lá no Facebook, vai lá na fanpage do Dr. Rocha. Você que ainda não subscreveu no canal, subscreva agora que eu tô aguardando aqui o seu comentário. E vamos tirando as dúvidas por aqui e conversando. Tá bom? Forte abraço. Tchau, tchau. Boa noite, gente. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.